Oi gente, lembra da bicicleta que eu ensinei? Olha só o que eu ensinarei hoje. Uma linda tulipa de tecido para vocês se enfeitarem a casa, a mesa, onde quiserem. Super fácil, super rápido, vocês podem fazer com qualquer pedaço de tecido e de diferentes estampas. Vamos lá? Olha gente, nós vamos pegar um tecido, fazer um quadrado de 13 por 13. Tá vendo? 13 por 13. E nós vamos dobrar ele ao meio e vamos estar passando uma costura aqui, ó. Super fácil de fazer. Olha gente, passamos uma costura aqui, ó. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos virar pelo meio mesmo, pelo avesso mesmo. Nós vamos colocar, olha, chegar até o meio aqui, ó. Deu para vocês entenderem? Vocês vêm com a outra parte e fazem isso aqui, ó. Aí vocês vão chegar aqui, nessa parte aqui, ó. E vamos fazer um aninhavo. Um sim, um não, um sim, um não. Com muito carinho. Ela tá fazendo muito sucesso lá na minha página do Facebook, tá? Uma linda flor de corações, linda flor de corações. E também no meu Instagram, de frente com a Marcinha. Olha gente, aí vocês fazem aqui, ó. Tipo um fuxiquinho aqui, ó. Aí vocês vão, arremato aqui, ó. Pra não soltar, tá? Aí o que vocês vão fazer, olha. Aí vocês vão pegar e vão virar. Aonde que vocês fizeram isso aqui, ó. Aí vocês vão virar, colocar pra dentro, olha. Pro acabamento ficar bem bonitinho, olha. Aí vocês vão virar. E ela vai ficar assim, ó. Tipo uma tarsinha, ó. Aí vocês vão chegar, gente. Vão pegar plumante e vão estar enchendo. Essa tulipinha. Pra ela ficar bem fofinha. Aí nessa costurinha que ficou aqui na lateral, aqui, ó. Essa costurinha lateral. Vocês vão vir aqui no meio, aqui, ó. E vão centralizar ela aqui, ó. Aí vocês vão vir de novo com a linha. Faz um nozinho, né? Na ponta. Aí vocês vêm por dentro, pra não marcar. Apareceu um nozinho, olha. E vão fazer isso aqui, ó. Vão pegar aqui, centralizar aqui no meio. E vão fazer essa costura aqui no meio. Vocês dão umas três costuras. E depois dão um nozinho. Fazer mais uma. Porque eu não fiz o nó. Ó. Fazem isso. Aí vocês vêm aqui nessa pontinha aqui, ó. Pega aqui no meio. Faz isso, ó. E vem aqui no outro aqui, ó. Vem aqui na outra pontinha. E puxa. Tá vendo? Aqui forma, ó. Aí vocês vêm aqui de novo, ó. Ó. E fazem um nozinho. Viu, gente? Aqui, ó. Aqui tá as quatro pontinhas da tulipinha, ó. Aí o que vocês vão fazer, gente? Aqui depois, vocês podem estar costurando uma pérolazinha. Ou colando uma pérolazinha pra dar um charme na tulipinha. Aí vocês vão pegar um palito de churrasco e vão passar essa fita floral aqui, ó. Fita floral. Aí vocês vão estar. Porque eu não gosto de feltro, gente. Como a tulipa é uma coisa muito delicada, fica um trabalho grosseiro o feltro. Eu prefiro mais essa fita aqui, ó. Como eu gosto também. Aí vocês vão pegar. Gente. Vão pegar aqui, ó. Aí vocês fazem um buraquinho aqui, ó. Com a tesoura. Entendeu? Aqui, ó. Vocês tomam o cortinho. E vocês vão estar enfiando o palitinho aqui, ó. Vocês colocam a cola. Vão estar com o palitinho assim. Aí o que vocês vão fazer? É o que eu falei pra vocês. Eu não gosto do feltro que fica uma coisa meio grosseira. Aí vocês vão pegar. Essa meia aqui, gente. É meia de artesanato. Meia fina pra artesanato. Vocês veem material de armarinho. Vende, olha. Aí você... Aí ela vem inteira. Aí você chega aqui, olha. E corta ela aqui no meio, aqui, ó. E abre a meia. E vocês vão... Tá vendo? Vocês pegam isso aqui, ó. Aí vocês vão estar, gente. Que isso aqui também, é o que eu já mostrei pra vocês no tutorial do coelhinho. É o arame de artesanato. Aí vocês colocam. Vocês podem fazer. Eu vou fazer, ó. Peguei qualquer coisa redonda pra você moldar essa argolinha aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer agora é chegar, olha. E cubri aqui, ó. Argolinha. Olha, vocês vão estar fazendo isso. Tem a linha mágica, mas tem também o fio de overlock. Que eu trabalho com o fio de overlock. Como eu já tenho pra não ficar gastando, né? Aí eu uso o fio de overlock. Aí vocês vão estar fazendo isso aqui, ó. Aí vocês prendem. Aí elas vão ficar presas assim, olha, gente. Aí vocês vão e cortam aqui, ó. Por que que eu prefiro isso? Porque como a tulipa é uma flor delicada, mimosinha. Então eu acho que o feltro fica um trabalho meio grosseiro. E isso aqui dá um charme todo especial também na tulipa. Depois vocês vão ver como é que fica. Aí vem aqui, olha, gente. Não tem segredo nenhum. E puxa, ó. O arame molda já. Olha, a florzinha fica muito parecida com a flor da tulipa. Tá vendo? E fica uma coisa firme, olha. Aí vocês vão estar colocando aqui. Olha. E vocês vão vir com a fita. Floral. E vão estar prendendo essa flor. Aqui no caulezinho da tulipa, olha. Aí ela já fica presa. Porque essa flor, essa folha de fita floral, ela já permite, ela já tem uma colazinha. Olha, gente. Gente, que gracinha. Super rápido de fazer. Aqui vocês podem estar colocando a pérolazinha, como eu falei pra vocês. E fica bem bonitinha. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Aí vocês já colocam a pérolazinha aqui. Deu pra ver, gente? E vocês ficam com essa linda tulipa. Entendeu? Bem mimosinha. E agora eu estarei mostrando pra vocês algo que vocês podem estar fazendo na casa de vocês, pra vocês estarem presenteando, pra fazer lindo arranjo. E enfeitando um banheiro, vocês podem estar colocando. E eu ensinei pra vocês também isso ontem. Aí vocês procuram no canal que vocês vão achar. Olha, gente. Essa linda bicicleta. O que que eu fiz? Olha. Eu encapei ela todinha em tecido, olha. Coloquei o CD aqui, ó. Encapei com EVA. O palitinho de picolé. Tá vendo? Que eu invernizei. Coloquei isso aqui, ó. Que é um copinho de café. Coloquei esse arranjinhozinho de florzinha. Olha. E coloquei as tulipinhas. Tudo. Tá vendo? Agora aqui vocês podem estar colocando aqui dentro, assim, ó. No meio aqui. Vocês podem... Aqui no meio das flores. Vocês podem estar colocando um aromatizador. Pode estar enfeitando o banheiro de vocês. Quarto. Um espaço bem legal, gente. Que vai ficar bem mimosinho. Tá vendo? Eu fiz com essa embalagem de sorvete. Vocês podem estar fazendo também com embalagem de margarina. Ela fica menorzinha. Eu preferi desse tamanho. Pra eu colocar bastante tulipa. Que eu amo tulipas. E fiz esse lindo arranjo. Olha. Aqui eu passei a taça maria aqui, ó. Olha. Tá vendo? Olha. Que ela tem um brilhozinho. Aqui coloquei uns arranjozinhos. Aqui, ó. E coloquei as tulipas. Olha. E aqui tá, gente. Esse lindo arranjo. Que vocês podem estar presenteando. Vocês podem estar dando pra mãe de vocês agora, no Dia das Mães. Fazendo aquele charme pra mamãe de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam a página. Eu também tenho uma página no Linda Flor Decorações no Facebook. E pode estar me seguindo também no Instagram. De frente com a Marcinha. Que eu estarei lá postando sempre novidade pra vocês. Tá bom, gente? Curto. Se vocês gostaram, curtam a página. Curto pra crescer o canal. E hoje tá trazendo coisas bem legais pra vocês. Tá bom? Beijos, mais beijos no coração de vocês. E fica essa tarde com essas lindas tulipas. Beijo, gente. Tchau.